O que é a sua expectativa para essa batina de hoje promovida pela tribuna e pela Fierne? Olha, eu acho que é um momento muito importante, porque aqui nós temos um trabalho que vem sendo realizado pela tribuna, pela Fierne, FEComércio e pela RS Salamanca, há dois anos, discutindo, analisando, ouvindo os expertos em cada área, e aí nós temos muitos subsídios importantes para fazer o Rio Grande do Norte acontecer. O que nós queremos é exatamente fazer o Rio Grande do Norte acontecer. O Rio Grande do Norte não pode mais esperar, já perdemos muito tempo, e nós estamos às portas de uma Copa 2014, nós temos aí o aeroporto de São Gonçalo, que não pode continuar na morosidade. Quando o presidente aqui esteve, há dois meses, acho que foi esse o sentimento de todo o Rio Grande do Norte. Agora a coisa vai, e dois meses a licitação para concessão ainda não aconteceu. Nós temos que pensar o turismo, essa grande vocação natural que temos, a infraestrutura necessária, o saneamento. Temos que analisar como atrair mais indústrias, formar novos polos de desenvolvimento industrial em outras regiões. E tudo isso eu sei que nesta casa, no seminário, foi debatido, foi encontrado caminhos que nós queremos sim fazer acontecer, ouvindo a todos. Nesta área do desenvolvimento, é difícil você acontecer se não estiver de mãos dadas com todos aqueles empreendedores, fortalecendo o empreendedorismo no Rio Grande do Norte.